Olá meus amores, seja bem-vindo ao canal, estamos de volta hoje com uma nova receita de bolo de chocolate. Então, obrigada a todos vocês que estão inscritos no canal, é que não estão inscritos, gostaria que se inscreva no canal. Então, aí estão nossos ingredientes que vamos utilizar no nosso bolo de chocolate, é um bolo tão deliciosa gente, é um bolo tão deliciosa que vamos fazer e vamos meter creme, vamos preparar creme olado para meter no nosso bolo de chocolate. Não é tão simples, mas muito fácil a preparar, se você estará, neste canal estará inscrito, faz ver como é que está muito fácil a preparar. Então, aí tem nossos ingredientes, temos 4 ovos, 4 colheres de cacau, de cacau, que nós temos aí, de cacau, e temos o óleo, açúcar, temos a farinha do trigo, que é 2 taças, temos o fermento de bolo e nosso vanilique, água de laranja, que vamos meter. Então gente, vem comigo! Então, aqui vamos começar a partir o nosso ovo. E vamos bater. Então, vamos meter o nosso ovo aí. E aí 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 Então, aqui vamos meter, neste momento já liguei o meu forno. Então, esta é a minha forma, meter o papel dentro. E meter manteiga ao lado, vou meter um pouco do que estão a pegar, manteiga e a farinha. Então, aí acabamos, mexendo um pouco, e vamos meter no forno. Então, aí está o nosso bolo, já está pronta, vou disformar e vou deixar alguns minutos, também, essa não colou. Vou deixar alguns minutos para friando e depois vamos começar com a nossa decoração. Então, no momento vamos esperar que o nosso bolo vai esfriar, vamos começar a fazer o nosso chocolate, vamos misturar o chocolate com leite morno que eu aquecei. Vamos misturando. Este é o creme de leite. Este. Vamos ter uma taça. Vamos meter o leite aqui, no chocolate. Vamos esperar aqui. E este é o nosso chocolate, vamos meter também o leite e vamos aquecer no micro-ondas para meter no nosso bolo. Vamos deixar. Então, vamos começar. Então, aí está o nosso leite, o nosso chocolate, o leite passa um pouco, o posto está assim, mas no momento que eu vou deixar para esfriar, vou ficar um pouco dura. Se eu ver, tem muito chocolate, o outro chocolate eu vou meter no bolo. Então, aí vamos deixando e vamos preparar o creme. Então, aí vamos meter uma taça de creme de leite. E aqui, dois colheres e uma, uma faça de creme de leite. Aqui, dois colheres dessa. Então, vamos meter o chocolate, deixa esfriando. Vamos meter duas colheres. E aí Então, aqui vamos bater agora. Então, aqui vamos bater. Então, é só vamos comer o cebolo, vamos cortar para meio. E aí Vamos lá. Vamos tirar o papel e vamos meter no prato. Então, aqui tem o nosso chocolate. Vamos aquecer um pouco de leite com cacao. Vamos meter para cima. Não pode ficar muito quente. Vamos entortar aqui. Vamos fazer mais depressa. Vamos começar. Vamos colocar um pouco de chocolate também. Vamos deixar um pouco para meter para cima. Vamos. Se não quer meter muito para cima. Vamos. 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 Vamos meter isso para cima. Vamos. Vamos. Vamos tirar um pouco para cima. Se não quiser tirar não tira. Vou também não vou tirar muito. Tira um pouco. Tira um pouco. Vamos. Vamos. não tenho muito, só fiz um pouco. Então, aí está o nosso bolo. Está faltando para meter o chocolate para cima. Então, vamos deixar alguns minutos e depois vamos meter o chocolate para cima. E vai lá, aí está o nosso bolo. E vamos deixar esfriando e depois vamos cortar. E beijo a todos vocês. Se vocês vão gostar da receita ou duvido, não esqueça de like e compartilhar. Beijo a todos vocês. Tchau! 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 Tchau!